Bom dia! Eu sei que hoje é dia 8 de junho, já tá um pouco em cima da hora, mas eu vim aqui pra compartilhar com vocês uma coisa muito legal. Tá rolando um sorteio lá na página da Angela Novaes, ela produz produtos aromáticos, eu vou compartilhar eles aqui com vocês. Junto com ela, em parceria com a Cactus, que produz esses chinelos lindos, elas estão promovendo esse sorteio em pedido dos namorados. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu vou mostrar alguns dos produtos, mas pra mais detalhes, vocês entrem na página delas, eu vou deixar o link aqui abaixo. Vou mostrar de perto agora os produtos pra vocês, dá tempo, o sorteio vai ser no dia 11 agora, então corre lá, veja as regras do sorteio na página dela e boa sorte, espero que vocês gostem de receber esse mimo. Tem uma cesta muito linda que ela preparou, é só clicar na página dela pra vocês verem a cesta que já tá montada, esperando por onde vocês, tá bom? Beijo no coração, boa sorte e feliz dia dos namorados! Tchau!